até em relação ao Rix eu vi algumas coisas eu vi até o o depoimento dele espero de coração Rix, olha só, espero de coração que você se restabeleça coração meu, meu irmão nós tivemos um atleta aí, mas foi tudo resolvido da melhor forma possível eu torço muito pela sua recuperação eu acho que foi uma coisa que nós tivemos, já está tudo resolvido da melhor forma possível e de novo falando pra você eu quero que o Rix tenha um restabelecimento muito bom e que tudo de bom aconteça na vida dele bacana, como você disse situações que já ficaram no passado e além de tudo tudo né